Nós voltamos aqui no Bom da Notícia, orgulhosamente conversando com o governador do estado, Pedro Taques. Governador, vamos ver se a gente pode compartimentar aqui, nesse bloco, dois assuntos importantíssimos para o nosso estado. O primeiro é a questão de logística. Ok. Nós não temos que fugir desse modal rodoviário, a prova provada, que nós estamos na mão de um setor, como foi a paralisação dos motoristas dias atrás. Nós temos agora o modal hidroviário e o modal ferroviário. Além do aeroportuário. Do aeroportuário, que inclusive a audiência pública foi no dia 19 de junho. Nós já temos até audiência pública para o setor aeroportuário. Certo. Vamos falar sobre isso? Sim, o Brasil inteiro fez opção pelo modal rodoviário a partir da década de 50. Existia aquele ditado, governar é construir estradas. E agora nós estamos pagando o preço por isso, o preço do transporte rodoviário é mais caro, polui mais, tem mais acidentes. Nós precisamos mudar esta realidade que é do Brasil todo. Muito bem. Em Mato Grosso, nós temos um estado gigantesco, como nós sabemos. Mato Grosso tem 6.500 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. 6.500. A nossa administração, desses 6.500, nós fizemos 2.600. É verdade ou é mentira isso? Alguns questionam isso. Desses 2.600, 1.050 de novas rodovias e o restante de reconstrução. Reconstrução como a 246, que liga o Trevo de Jangada, Barra do Bugres, que foi construído pelo governo Júlio Campos e até hoje não passou por nenhuma reconstrução. Reconstrução como a MT-130, que vai de Paranatinga até Primavera, que nós reconstruímos ela toda. E fizemos 1.050 novas rodovias estaduais. Agora, apesar de 2.600 quilômetros, nós precisamos de mais 8.000 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. E para isso nós precisamos de 8 bilhões de reais. Nós não temos 8 bilhões de reais para construir essas estradas. Daí a necessidade de financiamentos internacionais, mas infelizmente a União não dá o aval para esses financiamentos internacionais. Mas se você pegar, por exemplo... Mas concessionar pode, não é? Sim, concessionar pode. Nós temos três trechos sob concessão. A 246, que eu fiz referência, a 220, que fica na região de Sinop, e a MT-100, que fica na região de Alto Garça, Alto Araguaia, Alto Taquari, estão sob processo de concessão criados na nossa administração e mais 12 processos de manifestação. Esse não seria o caminho? Esse é o caminho. Eu acredito em concessões, em PPPs, por isso nós fizemos um programa de concessão do governo do Estado. Além disso, o modal ferroviário é responsabilidade da União. A ferrovia está lá em Rondonópolis. Nós já fizemos várias reuniões com a Rumo, que é a empresa concessionária desta ferrovia Norte-Sul, que está em Rondon... Desculpe, Ferro Norte, que está aí em Rondonópolis, para que ela trace por Cuiabá. Eu defendo que ela passe em Cuiabá e vá até Sorriso. Além da FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que cortaria Mato Grosso no sentido Leste-Oeste, saindo de Goiás, da Norte-Sul, na cidade de Campo Norte, em Goiás, passando por Água Boa e chegando a Lucas de Rio Verde. Existe também o projeto, já está em audiência pública, da Ferrovia do Grão, saindo de Sinop até Meritituba, no Pará. Edivaldo, imagine o seguinte, nós fizemos 2.600 quilômetros de estradas saindo entre construção e reconstrução, em três anos, 2.600. A União Federal, neste mesmo período, não fez 100 quilômetros em Mato Grosso, no mesmo período. A União Federal não fez os 100 quilômetros que faltam para que nós tenhamos ligação asfáltica entre Cuiabá e Santarém, ali do lado do Pará, na cidade de Castelo dos Sonhos, na divisa com a Serra do Cachimbo. A União não fez 100 quilômetros, incompetência da União e de quem manda no DENIT. Eu não mando no DENIT, eu determino as ordens na CINFRA, 2.600 quilômetros. Me permita falar aqui de Cuiabá. Todas as saídas de Cuiabá estão sendo duplicadas, que são rodovias estaduais. Cuiabá, Santo Antônio Leverger, nós estamos duplicando. Cuiabá, a guia, estamos duplicando ali do Atacadão até o Rodonel. Do Rodonel até Rosário Oeste, só está faltando uns 10 quilômetros da guia ao Rodonel. Nós já reconstruímos até Rosário Oeste, reconstruímos até Jangada. Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Rodovia Manuel Pinheiro, do Atacadão até a Fundação Bradesco, nós estamos duplicando com ciclovia. Esse projeto estava parado há mais de 12 anos. Nós é que estamos duplicando. Estamos fazendo a trincheira ali na Procuradoria Geral do Estado. Esta trincheira vai dar uma maior mobilidade, uma trincheira diferenciada, padrão do nosso governo. Muito bem. Nós, indo para a Chapada, do Trevo de Manso até o Mutuca, reconstruímos. Nós não podemos reconstruir outro pedaço, do Mutuca até a Cachoeirinha, porque é um parque nacional, precisa da licença ambiental do órgão da União, que nós estamos procurando fazer a delegação. Se você passar ali da Cachoeirinha até Chapada dos Guimarães, já está pronto, já reconstruímos toda essa rodovia. De Chapada dos Guimarães até o Gardés, indo para Campo Verde. Tudo reconstruído, do Gardés até Campo Verde. Tinha uma drenagem que precisava ser feita, nós fizemos. De Campo Verde até Dom Aquino, estamos reconstruindo. De Dom Aquino até Jaciara, no Chaleira Preta, já entregamos. De Primavera até Paranatinga, já terminamos e entregamos. De Paranatinga até Sete Placas. Nós já estamos com a empresa licitada, só falta nós desembolsarmos os valores para começar a pavimentação. Ligação de Guiratinga Tesouro. Há mais de 100 anos essa rodovia é pedida e nós estamos terminando esta rodovia. Já vamos terminar para entregar agora. São rodovias importantes. Em 1719, Cuiabá foi fundada ali no Cospó do Ouro. Nove quilômetros da rodovia que vai para Chapada. Nós estamos pavimentando, entregaremos agora antes das eleições. Aquela comunidade está esperando desde 1719. A nossa administração que fez isso. Isto é, gestão. Sem falar nas concessões dos aeroportos. Nós apresentamos à Assembleia Legislativa e tivemos aprovado o projeto Voe Mato Grosso, que isenta o querosene de aviação, o combustível de aviação, do ICMS. Muito bem. Em razão do Voe Mato Grosso, isso é gestão, começam a voos regionais para Sorriso, para Confresa, para Vila Rica, para Campo Verde, para Tangará da Serra, em razão deste projeto chamado Voe Mato Grosso. E este governador que vos fala, entendendo que o processo de concessão aeroportuária é o melhor, em 2016, fiz um pedido, fiz um pedido na Secretaria de Aviação Civil para que o aeroporto Marechal Rondão fosse concedido, além do aeroporto Marechal Rondão, mais os aeroportos de Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, está faltando um aqui, Sinop, e o Marechal Rondão, fosse concedidos num projeto que será debatido esta semana com a Secretaria de Aviação Civil. Como é um projeto bonito, tem muitos pais, que filho bonito todo mundo quer ser pai, mas não me interessa, vamos debater todos, mas este processo começou na nossa administração, isso significa gestão. E a saúde? A saúde, você vê algumas notícias de jornais dizendo que está um caos. A saúde, eu quero aqui reconhecer de público, precisamos avançar mais rapidamente na saúde. Agora, nós temos déficits aqui, são de décadas, há 30 anos não se constrói um hospital público em Cuiabá. Há 30 anos, eu sou governador há 3 anos e 5 meses, agora há 30 anos não se constrói um hospital público em Cuiabá. Isto é uma vergonha. A nossa administração, cumprindo um compromisso de campanha, no primeiro ano da administração, no primeiro semestre, iniciamos a construção do hospital e pronto-socorro aqui em Cuiabá, no primeiro ano, ajudamos o município de Cuiabá no hospital São Benedito, ajudamos a UPA do Ipaz em Varzé Grande, ajudamos na UPA da região sul, Pascoal Ramos, aqui em Cuiabá. Nós ajudamos isso. Os filantrópicos, são 5 filantrópicos, Santa Casa, Santa Helena, Hospital Geral, Hospital do Câncer e Santa Casa de Rondonópolis. O estado de Mato Grosso é que banca as UTIs dos hospitais filantrópicos. Nós é que bancamos. Muito bem, a saúde está 100%, é lógico que não. Eu não seria idiota de dizer que a saúde está bem. Precisamos avançar mais rápido, mas temos avanços na saúde. Quer ver um exemplo? A administração passada, em 5 anos, instalou 57 UTIs no estado de Mato Grosso. 57. A nossa administração, em 3 anos, instalamos 204 UTIs. Exemplo disso? Rondonópolis. Tinham 31 UTIs, hoje são 71 UTIs. Instalaremos a UTI. Lá está faltando... Ainda está faltando UTI. Lá em Alta Floresta, lá em Água Boa, que nós estamos tratando para resolver esta situação. Aumentamos o número de leitos no Hospital Regional de Sinop. Lá no Hospital Regional de Colídera já está nascendo criança. Não nascia criança no Hospital Regional de Colídera. Aumentamos as especialidades. Ainda temos problemas na saúde? É lógico que sim. O Brasil todo tem problema com a saúde. Sem falar na caravana da transformação, que fizemos 80 mil cirurgias de catarata, cirurgias oftalmológicas. Sabe o que são 80 mil pessoas que não enxergavam? Passaram a enxergar. Portanto, tivemos avanços significativos na saúde. E quero te dar a trazer alguns outros avanços. Hospital, lá em Rondonópolis, na Santa Casa. Estamos fazendo cirurgia cardíaca de peito aberto. Nenhum município do Brasil com menos de 400 mil habitantes faz isso. E nós estamos fazendo em Rondonópolis. O Estado que está pagando. Vamos iniciar o transplante renal aqui no Hospital Santa Rosa. Lá em Rondonópolis, lançamos o Papa Filas. 450 pessoas estão sendo operadas no Papa Filas em Rondonópolis. Estamos lançando o Papa Filas em Sinop. Aqui em Cuiabá, sua falta autorização da vigilância sanitária para o Papa Filas, nas cirurgias ortopédicas que faríamos no Hospital Metropolitano, em Varzagrande, que também faz cirurgias bariátricas, 20 cirurgias bariátricas por mês. Mato Grosso nunca teve um plano estadual de combate à ranceníase. A Lepra, a nossa administração, criou um plano estadual de combate à ranceníase. Está bem adiantado isso para que nós possamos afastar esse mal que ainda, infelizmente, Mato Grosso existe. Eu me esqueci de falar de um tema da educação. Quando eu assumi o governo do Estado, nós tínhamos 150 mil pessoas acima de 15 anos. 7,5% da população analfabetas. Nós criamos o programa Muxirum da Educação. Já alfabetizamos entre este programa Muxirum e o EJA, 20 mil pessoas acima de 15 anos. Isto mostra transformação. Saúde precisa avançar? Eu tenho certeza que sim. Mas nós temos avanços na saúde que eu não me envergonho deles. Mais alguns exemplos. Aqui em Cuiabá, nós temos sete unidades de saúde, que são do Estado. Cridac, Centro de Reabilitação Integrado, aqui no Correia. Fica ali em frente ao Dutrinha. Foi fundado em 78. Nunca passou por nenhuma reforma. Lá atende 1.500 pessoas por mês do interior. Estamos passando aqui para trás. Vamos inaugurar o prédio agora. 4 mil pessoas serão atendidas. Duas piscinas aquecidas. Reformamos o Hemocentro. Estamos lançando a reforma do Adalto Botelho. Há 50 anos não passa por nenhuma reforma. Nós já reformamos a regulação, que fica ali no antigo hospital Modelo. Terminando a obra aqui do Cridac, que vai passar para cá, iniciamos a transferência do CEOP e também do CERMAC aqui para a Cidade da Saúde. Portanto, nós temos avanços na saúde. Agora muito ainda precisa ser feito. Sabe por quê? Porque a saúde, ela, de 2011 para cá, houve um descaso total na saúde. Antes, compraram o hospital e fecharam os hospitais. Por exemplo, o Hospital São Tomé foi fechado. Nós, junto com as três potências da maçonaria, estamos assinando um convênio, já assinamos, melhor dizendo, para que aí no Hospital São Tomé nós tenhamos a ortopedia infantil através de uma organização internacional. Você sabe disso. Compraram o Hospital Modelo e fecharam. Lá nós colocamos a regulação. Compraram o Hospital das Clínicas. Lá é o São Benedito. Compram hospitais e fecham hospitais. Em 2012, houve um descaso com a saúde em Mato Grosso. Cortaram recursos da atenção básica para os municípios. Nós aumentamos o repasse para os municípios da atenção básica. Estamos reformando o Hospital Regional de Sinop. Estamos reformando o Hospital Regional de Rondonópolis. Rondonópolis. Em Sinop, aumentamos o número de leitos. De 50 para 75 leitos. Isto significa avanço na saúde. Agora, precisamos avançar mais e mais rápido. Eu reconheço isso. Ok. Vamos continuar conversando daqui a pouco com o governador Pedro Taque. Legenda Adriana Zanotto